Todo mundo já presenciou alguma situação em que a pessoa mais preparada, com os dados mais precisos, os argumentos mais racionais, fracassou a tentar convencer o outro lado. Às vezes até para prejuízo do lado vencedor do debate. Foi por isso que a neurocientista Tali Scherros resolveu investigar o assunto. Ela descobriu que os incentivos, o medo, as emoções em geral, exercem um papel fundamental na hora de influenciar as pessoas. Por mais que o que desinge em jogo seja alguma coisa racional, como prevenção de doenças, retorno de investimentos ou estatísticas sobre acidente. A Mente Influente, por isso, é um livro essencial para quem deseja desvendar os mecanismos da influência, seja na hora de fazer amigos, melhorar o desempenho profissional ou então se prevenir na hora de tomar decisões.